Ele vai dormir e vai acordar a Marta. E esse abitinho vai te acordar? A Júlia. A Júlia não tá, né? É ruim. É, Júlia? Você vai se fazendo fazer o seu mesmo. Eu vou botar quem fez isso. Se dormir... Não, não, não. Não, não. Não, não. Ai, que horror. Dede, eu vou fazer o desenho. Não, não. Porque você é meu atalho.